Hoje vou ensinar vocês a jogar de Adão Negro, tá? O básico, um pouquinho de combos, o que que ele faz, os objetivos dele e o que que tá forte com ele depois das atualizações. Vocês me pediram muito nos comentários por esse personagem, então tô trazendo ele aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiramente, o que que ele faz, né? No seu neutro, ele arremessa, né? Ele finge que vai arremessar... Esse é o ataque normal neutro, tá? Ele finge que ele vai arremessar alguma coisa e não arremessa nada, tá ligado? É isso. Choquezinho na mão. Eu tô com esses raios por causa dos perks dele, mas isso aí eu já te mostro depois, quando eu for falar sobre perks. Seu ataque normal pra frente, ele faz isso, tá? Esse combinho. E no final ele arremessa o cara pra trás. Esse é o dash de ataque dele, tá? Dois pra frente e ataque normal. E o seu ataque pra baixo é esse golpe que dá pra você carregar e explode em qualquer lugar. O mais legal é que se o cara tiver no chão e você tiver numa plataforma, também pega, tá vendo? Bem interessante, é um golpe muito bom, tá? E já o seu ataque normal pra cima é esse golpe aqui que você ganha armadura, joga o cara pra cima, aplica muito dano e um raio cai do céu na cabeça dele. Lembrando que com as mudanças do lançamento do game, isso não tem mais cooldown. Você pode ficar fazendo isso aqui infinito, tá? E tá tudo certo. E já seus ataques no alto, seus ataques normais no alto. Seu ataque normal no alto é esse daqui, ó. Tem quebra de armadura, né? Você bate, seu neutro no ar é isso daqui, esse tapa. Seu ataque pra frente é esses dois socos aqui, ó. Que encaixa bem num combo, tá? E joga o cara pra cima. E pra baixo é essa bicuda, que é bem forte também. Dá pra você dar um carregadão dela, mas ela não empurra tanto. Ó, e ir pra cima é a mesma coisa que você tinha antes. Beleza? Mesmo golpe. Já os seus especiais, você tem o seu neutro. Seu neutro arremessa uma orb que bate no cara e joga o cara pra cima por padrão. Mas você também pode arremessar o neutro no cara e arremessar o cara pra baixo. Basta você colocar o botão pra baixo. Ó, você bate o cara no chão. Entendeu? Aí ó, bate o cara no chão. Bate o cara no chão, tá vendo? Se o cara for vacilão a ponto de cair em todos os seus golpes, é isso. Mas é só pra cima ou pra baixo que você controla isso. Já o seu ataque especial pra frente é essa orb que você deixa aqui, ó. Dá um dash dando meio que uma esquiva no cara e deixando essa orb pra dar dano. Mas lembra que você precisa ter carga. Essa sim, entra em cooldown. O cooldownzinho fica aqui embaixo do seu personagem. Seu especial pra cima é voar, tá? Basicamente, você voa por alguns segundos e depois você cai. Então é basicamente isso. O seu especial pra baixo é essa orb que você reflete projétil. Se eu mandar um projétil, ó, ele bate e volta, tá vendo? Não só meu, como os meus inimigos também fazem a mesma coisa. Então dá pra você usar isso, um combo e jogar o projétil no cara. Tá legal? E vale lembrar que você pode jogar um projétil do seu neutro por dentro, tá? E basicamente é isso que ele faz. Ah, não. Tem seus especiais no alto que eu não falei, né? Calma lá. Pula seu neutro no alto é a mesma bolinha, tá? Vai lembrar que você não pode jogar pra baixo nem nada, tá? Mas você pode fazer exatamente isso que eu mostrei agora. Pra frente você tem o mesmo dash que você tinha antes, tá? Que é você puxar aquele projétil e aí ele cai atrás de você. O pra baixo é esses dois golpes que joga o cara pra cima. Aí você pode emendar um combo nele, é bem forte, tá? Então isso daqui, ó, um iniciador bem bom, tá? De combo. Inclusive esse daqui é um dos combos dele. O especial pra cima é o voo, como eu falei, a mesma coisa do projão. Tá bom? Bem de boas, bem tranquilo. Vamos falar agora dos perks dele. O justo de perk que eu tava testando aqui é o disjuntor, que faz com que o Adão cauce mais dano quando você tá com eletricitar nos inimigos, tá? E aí, vamos lá, a gente tem alguns ataques que fazem isso. O seu neutro pra cima, que joga um raio no cara, dá eletricitar no cara, tá bom? Outra coisa que você pode usar pra combar com ele, que eu uso bastante, que funciona bem, é o outro trofão aqui, eletricidade estática. Que toda vez que você estiver no chão, por alguns segundos, o seu projétil aplica choque. Então você vai ficar no chão, aí sua mão vai ficar brilhando, aí você ataca choque no cara. Isso vai fazer com que seus golpes deem mais dano. E aí, mano, já é, tá ligado? Só, só bala, tá? Então vale muito a pena, ainda mais com esses dois perks. Você caça muito dano muito rápido. Uma coisa que você pode utilizar aqui, ó, o veloz e fura-vlocueio pra poder ter quebra de armadura, porque nem tudo nele tem quebra de armadura. Até poucas coisas que tem quebra de armadura ali. Mas você pode colocar ele, que é bem bom. Você pode colocar dano colateral, que é bem forte contra ele também. Né? Contra ele lá. Você pode colocar o dano colateral, que é bem forte com ele, porque você tem justamente aquele combo que eu falei de pegar, jogar o cara pro chão, tá ligado? Isso vai dar sempre um dano a mais. Isso é muito, muito bom. E dependendo do mapa, vai ficar melhor ainda. Vamos falar agora sobre combos, tá ligado? Combos com ele não são tão complexos, mas é interessante você ficar atento, porque tem várias formas de você iniciar. Você pode iniciar dando um golpe pra frente, jogar o cara pra cima. É bom pra eliminar pra cima nesse golpe aqui, ó. Esse golpe é bom pra eliminar pra cima. Esse golpe aqui não é bom pra eliminar pra cima, porque ele salva o cara, tá ligado? Ele é bom pra combar, pra dar dano e tal, mas pra eliminar pra cima não é. Beleza? Ele tem outros golpes, por exemplo, o seu neutro. Especial neutro. É bom pra eliminar pra cima, tá? Muito bom, inclusive. Tá? Então, é muito forte. Vou falar agora um combo básico com ele. É pula, especial pra baixo, joga pra cima. Nossa, eu errei o golpe, mas tudo bem. Ó, você vai fazer exatamente isso. Pula, especial pra baixo, bate, especial ataque normal pra cima. É que eu tinha que ter carregado pra cair o raio, mas dá pra você combater quase que infinito com ele, tá? É pula, especial pra baixo, ataque normal pra frente, e depois você tem especial, ataque normal pra cima, tá? Pula, especial pra baixo, normal, controle maldito. Pera aí. Vamos lá. Pula, especial pra baixo, normal, aí, casta, aí você consegue já encaixar de novo os dois golpes e arremessa ele, tá bom? É bem isso, ó. Um, dois, um, dois, jogou, aí você só tem que acertar a direção. Um, dois, esporte pra cima, um, dois, especial pra cima, um, dois, joga, joga, não deu, ó, mas já deu o quê? Uns oitentinhas de dano? Tá bom, né? Encaixou legal. Vamos lá. Aí o outro que você pode fazer é um, dois, um, dois, aí o cara já meio que foi embora já, né, na real. Ó, você vai pular, normal, um, dois, foi, acabou. é isso. Se o cara tiver no chão aqui, ó, vai um, dois, um, dois, já eliminou o cara, tá ligado? Mas basicamente, assim, esses são os combos básicos que você precisa saber. Dá pra fazer umas coisas muito maquiavélicas, se você treinar bastante. Eu vou te falar, ele não é meu main, deveria, porque ele é muito forte, mas, e ele tá bem, na tier list, o cara tá bem alto, tá ligado? A tier list, nesse jogo aqui, ele tá muito top tier, então, recomendo você entrar, e treinar com ele, mano, porque o cara é muito bruto, tá? Olha isso, mano. Esse jogo tá quebrado, na moral. Ó, isso aí que era pra ter pego, certo? Eu tô na frente do cara, não tô? Ó, ó, aqui ele pegou, certo? Mas, ó, se eu dou carregado, não. Por quê? Tá ligado? Qual é a teoria da Jess? Eu não sei, o jogo tá estranho, nesse sentido, eles precisam de algumas melhorias, mas esse não é o foco desse vídeo. Vamos lá pro gameplay, que eu tenho o que mais mostrar pra vocês, sobre o Adão Negro. Então, bora lá. nossa, 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 É isso que eu tô falando, tá ligado? Agora só vim aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Acabou. Acabou. É a primeira arte estranha? Oh! O cara andou com foguete pra trás? Que bagulho novo é esse do Fernando? Que eu não tava sabendo o que ele tava fazendo, não. Que eu não tava sabendo o que ele tava fazendo, não. Não foi! Teve todo um tempo pra preparar um setup e não... Todo desabordo! Nossa, eu me matei sozinho, né? Foi pra fora do estádio! Tomei! Acabou! Final break em azul. Oh, o cara tá com barrigida! Pernalonga. A galera falou que o Pernalonga tava inviável e tal. Ele tem uma punição boa, mas ele tá dando pra encaixar um negócio legal com ele. O Trovão Z é muito broken, mano. O Trovão Z é muito cruel, tá ligado? Acabou. Encaixou esses dois golpes e acabou. É a eliminação na certa. Com 100 de vida. Mas você viu, mano, é muito broken quando você pega o apelãozinho aí. Se tiver dúvida, ruxa o martelão. Todos os multiversos vão morrer. Nós precisamos curar um olho. Mojo Jojo! Precisa para sentir a espalha de explosões! ... ... ... Não! Magneto comicalmente grande, engajue! Fale-se! Prepare to get fluffy I, Mojo Jojo, have some rather explosive surprises for you Do you feel a gentle pulling? You can tell their bombs by their cute little fuses As have been added to the pistol, poison,552 Yes, I have seen them Come on, Mojo, have some pretty quick Oh, I have seen them Yes, I have seen them Those abilities are absolutely pathetic, they are not mad at me Oh, I have seen them They are so fic萎 Isso está terrível desorientando. Agora todos os municípios de Townsville... Não! Os multiversos vão sofrer! Ficando bombas! Não deixe de desligar em casa. Obrigada por ter uma resistência! Meu Deus! Não era pra ter caído nessa! Mas essa porcaria desse mapa... É muito troll, mano. Você pode afirmar que são bombas por seus pequenos fuzes. Por que eu, Mojo Jojo, não levou nenhum desses bombas? Agora todos os municípios de Townsville... Não! Os multiversos vão sofrer! Sucesso! Só é complicado, às vezes, de encaixar uns combos, porque... Por exemplo, um mapa... Mapa te sugando, te atrapalha o combo, mano! Que bagulho nada a ver! Esse mapa das meninas superpoderosas precisa ser retrabalhado, tá ligado? Ele joga bombas, transforma em cachorreno, ok... Mas se ele ficar quebrando o combo... Mano, tava tendo bugs dele expulsando os cara insta, tá ligado? Então, assim... É um mapa que eu acho que eles deveriam rever! Quero saber o que vocês acharam do... Adão Negro! Um personagem muito forte! Vocês viram que ele é muito forte, muito broken! Comenta aí embaixo! A gente se vê no próximo vídeo! Valeu, falou, é nóis! Fui!